Música Para Mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox E hoje, bora bater um papo sobre uma certa pessoa, ok? Uma mulher que está movimentando o Twitter referente à aquisição da Activision Blizzard Eu acho que você já está ligado, hein? E antes de começar a já falar de um pra você, já deixa o like no vídeo, ajuda o canal E aliás, inscreva-se também no canal que estamos quase batendo a marca de 150k de inscritos aqui no Mais Xbox Vamos falar aqui sobre Lulu Chang, a chinesa que trabalha na Activision Blizzard Ela é a chefe de assuntos corporativos da empresa E está movimentando muito o Twitter por causa de seus comentários Digamos assim, falando as verdades para algumas pessoas, para algumas empresas Ela tem uns comentários bem francos e verdadeiros E tem muita gente elogiando a Lulu Chang, né? Muita gente lá comentando, agradecendo por esse tipo de postura que ela está tendo Claro que muita gente, às vezes, acaba levando para outro lado, né? Os comentários que ela tem feito, as brincadeiras Mas também a gente tem que pontuar isso daí A gente tem que saber dosar e saber o que é brincadeira E saber também o que é, digamos assim, uma ofensa Eu não acho que ela tenha ofendido nenhum tipo de empresa Eu acho que são brincadeiras Eu acho que já rolou brincadeiras também de outras empresas no passado Isso acontece, né? Uns cutucõezinhos ali Mas eu acho que não é nenhum tipo de ofensa Não acho que seja ofensa para o que ela está falando Ela está numa postura ali de comunicar às pessoas E tem uma postura mais verdadeira Ela está falando ali na cara o que ela realmente sabe E desmentindo aí o que muita gente, né? Muita... o pessoal da mídia, né? A própria mídia tem colocado ali como meias verdades, né? Notícias fakes, né? Então ela está aqui no Twitter para desmentir tudo isso E ela cedeu uma entrevista para Axios E falou muita coisa Muita coisa que nem os grandes, né? De empresas como a Microsoft Até da própria Activision Teriam coragem de colocar em prática E esse tipo, né? De, conforme eu falei para vocês De postura Está conquistando muita gente lá no Twitter Muitas pessoas mandando mensagens para ela E ela tem sido super receptiva com essas pessoas Inclusive eu mandei mensagem Ela responde sempre ali com emoticons ali Agradecendo Isso é muito legal Que o pessoal vê Poxa, além de ser, né? Está numa postura, né? De grande escalão lá da Activision Blizzard Pô, super receptiva Bem legal ali com o pessoal do Brasil Bem bacana os comentários que ela tem colocado As brincadeiras Está movimentando legal Está tirando um pouco do clima tenso ali Da aquisição Bem legal a postura da Lulu Apesar de ter algumas pessoas também Que não concordam tanto com a postura dela Acham que pode ser de caráter ofensivo Conforme eu falei para vocês Eu não acho Eu não acho que seja Ok? Eu acho que brincadeiras vão acontecer Eu acho que a gente está falando ali De uma aquisição E tem que também tirar um pouco Do lado tenso disso daí E aí, mitológicos? Vamos descer aqui E ver uns comentários Que a Lulu Chang teceu A essa entrevista com a Axios Tem muita coisa legal Referente ao que ela tem falado lá no Twitter Eu sei que tem muita gente Que está afim de saber mais Sobre a Lulu Chang Então é isso que a gente vai conversar hoje Vamos lá Provavelmente farei mais coisas assim Disse me survei a Axios Me survei a Lulu, né? Vamos tratar como Lulu Que é mais fácil Sobre o tópico do Twitter É como se houvesse coisas Que achamos Que as pessoas deveriam saber Deveremos ir em frente E dizer em voz alta Enfim Ela tem informado as pessoas De forma limpa e clara Para não ficar ali ruídos No meio de notícias De alguns comentários Ela tem que realmente Trazer esse tipo de informação Para o pessoal Porque a gente está falando aqui De uma aquisição Vai mexer com o mercado de jogos Tem muita gente preocupada E tem muita gente também Passando meias-verdades Notícias fakes Informações falsas Então ela tem que ter Esse tipo de conversa Para confortar o pessoal Referente a essa aquisição E também Deixar o pessoal mais confiante Porque você fica olhando ali Se você pegar algumas mídias A gente sabe que Algumas delas Se aproveitam dessa aquisição Para colocar a Microsoft De um lado negativo da moeda O lado errado ali da moeda Ela reconheceu Alguma preocupação interna Com o tópico Especificamente Sobre se isso Irritaria a Sony Que se opõe ao acordo Mas também trabalha Com a Activision Para trazer Call of Duty E outras franquias Importantes da empresa Para o Playstation Somos parceiros deles Diz ela Eles estavam preocupados Em nos irritar Quando tentaram fechar Um bom negócio Que nossos funcionários Queriam E que os jogadores Queriam Eles estavam preocupados Em nos irritar Quando fizeram Todas essas afirmações Que parecem Bastante insinceras E não levamos Para o lado pessoal Eles estão defendendo O que é melhor Para seus negócios Realmente É o que eu sempre falo ali A Sony está na posição Ali de defesa Ela não vai querer Que isso role A Microsoft ali Já começou a se movimentar O que o Spencer Trouxe ali Junto com a Sony Um acordo Para trazer jogos Do Xbox Games Studios Talvez os jogos Third parties Como é o caso ali De Minecraft Dungeons Que chegou ali Vai chegar na Plus De março Enfim Os caras estão tentando Chegar num acordo ali Para o pessoal Ficar mais tranquilo Entre aspas Vamos continuar lendo aqui Lulu ingressou na Activision Em abril do ano passado Inicialmente Como membro De seu conselho Ela estava bem ciente Da reputação da empresa À luz dos processos judiciais De meados de 2021 Você está ligado Que a Activision Estava envolvida Em escândalos E ela chegou ao meio Desse bombardeio Chegou ali Chegou no ano passado Ela pegou ali Logo o começo Desse processo aquisitivo E só para vocês Terem uma ideia Os cutucões Que a Lulu Tem dado ali No Twitter Na verdade São brincadeiras Alguns levam como ofensa Eu levo como brincadeira Ofensa é outra forma A gente tem outras formas Ali que vocês estão ligados Que acontecem De ofender uma empresa Ofender uma pessoa A gente tem que Levar em consideração Que a gente precisa Ter um clima ali Para quebrar isso daí A gente está falando De assuntos muito sérios Mas a Lulu Ela consegue colocar Algumas brincadeiras Algumas situações Ali que quebram Um pouco o gelo Então ela coloca Aqui a Sony Coloca a Sony Fugindo ali De aceitar O acordo De longa data De Calvduddy Para ter acesso A Calvduddy E daí ela coloca E se a Sony Perder o acesso A Calvduddy Vai estar caindo ali Chorando entre aspas Enfim Vamos lá Lulu Reconhece Que há funcionários Da empresa Que questionam O tipo de lugar Em que trabalham E diz que sua abordagem Para comunicações abertas Visa ajudar A restaurar A confiança É o que a gente está falando Se ela deixar Todo mundo falar O que quer A Activision precisa De uma porta-voz Que fala Que traga as verdades Sobre isso Porque senão O pessoal fala o que quer Aí acaba influenciando Também nas decisões Dos órgãos Acabam influenciando Nos jogadores Isso pode prejudicar E muito Lulu Diz que pressionou Por uma mudança De vibração Na Activision Blizzard Que vinha mantendo O perfil mais discreto E geralmente falando Menos à medida Que a temperatura Aumentava na empresa Então basicamente Ela está ali Para ser realmente O elo De comunicação Da Activision Com o pessoal Com as pessoas Com os jogadores Ela está ali para isso E o pessoal Realmente da Activision Tem elogiado Esse tipo de postura Dela Porque realmente Ajuda na comunicação A gente não está falando Aqui de guerra de console De briga de consoles Por mais que a gente Acha que a Sony Tem atrapalhado Muitas coisas Nessa aquisição Ela tem o lado dela Mas está complicado Está cada vez mais complicado Mas parece que agora As coisas estão engrenando E a Microsoft Parece que tenha entrado Em um acordo Devagarinho Com a Sony A Sony pegando confiança Na Microsoft Microsoft ali Como eu falei para vocês Colocou o Minecraft Dungeons Lá na PSN Plus Então as coisas Estão começando a engrenar E a Lulu Ela está ali Para quebrar esse gênero E também falar As verdades na cara E daí Para vocês verem Como essa chinesa Está pegando no pé Do pessoal Olha só isso daqui O Eric Petrovic Desse site Esse SVG Que comentou Referente à aquisição Comentou algumas Meias verdades E ela está pegando No pé Ela está pegando No pé Desse pessoal da mídia Vamos dar uma lida aqui Embora eu não tenha Obsessão de escrever Artigos Para lamentar meus tweets Suas opiniões E o que você Considera interessante Dependem de você No entanto Existem vários erros Factuais Que eu gostaria Que corrigissem De acordo com Seu compromisso Com os padrões Jornalíticos Ela fala mesmo Ela fala Ela marca tudo E vai lá E comenta Vamos dar uma lida aqui Que está interessante aqui Lulu Vamos lá O título está errado Se você tivesse Entrado em contato Usando a prática Jornalítica padrão Eu poderia ter ajudado A evitar o erro E você não conhece Minhas esperanças Ela coloca Decepção e crítica Podem ter sido Sua resposta Mas nada confirma Que seja A resposta mais comum Cara Realmente Ela pega muito no pé E está correta Ela está aqui Para realmente Desmentir O que alguns colocam Ali Com informações De meias verdades O cargo que você Me atribuiu Está incorreto Não é isso Que o CCO Representa Você pode encontrar Meu título No site da empresa O suposto funcionário Que você cita Na verdade Não é um funcionário Ela até tweetou Que não é funcionária Olha isso galera Vamos aqui Tem mais Tem mais Essa não é a minha conta De trabalho E por isso Que fiz Minha biografia pessoal A maior parte Do meu trabalho É coisas que você Nunca vê Novamente Eu teria explicado Se você tivesse perguntado Caraca Ela realmente Fala na cara É morrendo Essa chinesinha Vamos lá Para sua informação Existem alguns erros De digitação gramaticais Ao longo do artigo Não é grande coisa Mas fico feliz Em sinalizá-los Se for útil Cara Ainda é simpática No meio ali De espondo O rapaz aí Ainda consegue Você precisa de uma ajuda Eu estou aqui Para te ajudar Tem uma classe aí No meio Enfim Vamos dar uma lida aqui No resto O que está interessante O que a Lulu Tem feito Pela comunidade E também Pela aquisição Da Activision Blizzard Dado o compromisso Do SVG Com a objetividade Precisão e correções Espero que você faça E divulgue Essas alterações Se liga Se liga Professor Lulu Seu comentário É sua prerrogativa Embora seja melhor Ser claramente Identificado Como opinião Mas os erros Factuais Devem ser corrigidos Obrigado pela sua Consideração Vamos lá Tem mais uma coisinha Aqui Vamos lá O editor administrativo Sênior do SVG Procurou corrigir isso Eles confirmaram Que isso Estava aquém De seus padrões E que em vez De tentar corrigi-los Aos poucos Apenas retiraram Um artigo Inteiramente do ar Foi um movimento De alta integridade E o seu apreço A isso Obrigado SVG Cara Sensacional Lulu A galera aqui Realmente Estasiada Com essa postura Da Lulu E eu acho Que ela vai ser Muito bem-vinda Principalmente Para a Microsoft Eu colocaria ela Como porta-voz Também Da Microsoft Para desmentir Muita coisa Que a mídia Manda na internet Algumas mídias Vamos lá Tem mídia ali Que é verdadeira Tem outras ali Que não colocam Informações verdadeiras Para tentar causar Algum tipo De alvoroço E a postura Da Lulu Chang Tem sido essencial Para esse tipo De comunicação Sensacional É bacana Porque às vezes Um site de extrema importância Coloca ali uma informação Que não é verdadeira A galera quer clique A galera Você sabe como é Que é E daí o pessoal Acaba confiando Nesse tipo de informação Acaba não passando Algo saudável Para os jogadores Para o público Que está lendo aquilo ali E daí Complica a situação Da aquisição Os órgãos Tem muita coisa Desenvolvida Nessa aquisição Então não pode Ter uma comunicação Que não seja limpa Tem que ser tudo ali Nos pingos dos is Beleza? E comenta aqui embaixo O que você acha Da Lulu Chang Você acha que a postura Dela está legal? Você acha que ela está exagerando Em alguns pontos ali? Ou você acha que tem que ser isso mesmo? Eu quero saber O seu comentário aqui embaixo Não se esqueça Falando de novo Deixa o seu like Bora se inscrever no canal E é claro Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidades sempre Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri